Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo. Família, iniciando mais um vídeo aqui no canal Fit Games, hoje a gente tá aqui com a babizinha, certo? A gente vai tá fazendo um treino de elástico, só um spring puro, pra ela tá dando uma puxada, fazendo uma força. Tá voltando agora, tá sem condicionamento físico, a ideia é condicionar elas, mas sem forçar muito, beleza? Vamos tá trabalhando tanto aqui o spring quanto a esteira. Agora ela tá no spring, enquanto a perigosa tá fazendo a esteira, beleza? Vamos dar continuidade no treino aqui, ó, acompanha como que é, famílias. Encostou, o dobro não precisa nem tá solto, tá? Você pode deixar até ele preto. Encostou, deixa encher a boca, ó, encheu, boa, incentiva a puxar. Isso, puxou, tá vendo? Isso, op, op, isso. Então, amor, ó, ó, lá, isso. Isso, tá aí. Isso, isso. Isso. Aí. Isso. Isso. Boa. As que não, a gente vai tirar ele. Boa menina Vou filmar ela de lado Vou filmar ela de lado Então isso aí é só para ela vir gastando energia Lembrando Se tiver muito na ponta E não tiver muita pressão no elástico Você pode dar uma forçada Até ela encher a boca Encheu a boca você diminui a força Dá tipo aqui, dá uma forçada Dá uma forçada Para ela encher a boca Isso Aí você libera Mordiscou, voltou para a ponta Você vem vendo, voltou para a ponta Tem uma apertinha um pouquinho dela aqui Voltou para a ponta Vamos 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 Aí você libera Toda vez que der essa enchida Você libera Percebeu? Voltou para a ponta Puxa Tração Gera reação Aí você dá aquela liberada Para ela tentar encher Puxa Dá aquela liberada Aí Encheu sempre Faz a festa Certo? Agora a gente vai pôr ela para a esquerda E vamos trazer a queridosa para cá Vamos que vamos Muito bom Família Aqui a gente está com a queridosa Enquanto a Babi estava brincando Ela estava se andando Tem que tomar um cuidado Como ela está voltando agora A gente não pode esquecer que ela está aqui Ficar lá brincando com a Babi E quando voltar aqui a cachorra tem fartado Porque dificilmente eles param Esse cachorro aqui é meio doido Quando tem um treinado Eles ficam lá Tá? Mas É uma espira manual Automaticamente quando câncer Eles param Mas para você não sobrecarregar o cachorro Tem que ficar atento nisso Beleza? Então aqui a gente vai fazer com segurança O André está filmando aqui Eu vou mostrar para vocês Como que faz para a gente substituir as cachorras Tá? Então vamos lá Primeiro A água aqui família Já a gente deveria ter retirado Tá? Então É isso Por que? Na hora do treino Não é legal você deixar a água à vontade para o campo Porque ele enche a barriga É perigoso vomitar Certo? Pode dar um Olha Essa daí está presa a família Está vendo? Está em segurança Que a gente deixou lá no cantinho Retirou as árvores O cão está aqui O cão está tranquilo Porque Muito tempo sem treinar Então ele nem viu o mordedor Nem teve contato visual Aqui está fechado Se o cachorrinho não passar para lá Vai que a babi morde Então com toda a segurança Aí agora a gente vai passar para cá A gente volta filmando depois Olha Ela está presa Ela soltou o brinquedo Ou seja Já não está mais com o brinquedo na boca Ela vai ficar nessa vontade ainda Vai permanecer nessa vontade Só coloquei o brinquedo para lá Para mim poder passar aqui com facilidade Não está o mordedor aqui Ela querendo pegar Tá? Então Outra coisa Babizinha Eu evito Sair aqui que nem maluco Aqui tipo assim Ficar do lado dela Enquanto ela está muito vibrada Assim ó E na hora que você vai sair Ela acaba dando uma Uma desbeliscada E ela quer que você solte ela Para ela pegar o negócio Então eu evito Tá? Então ainda mais eu fico incentivando ela Você pode ver que o trabalho dela Só incentiva quando ela está com o mordedor ali Porque ela é muito agitada Muito doida Olha aí Agora eu pego ela aqui E não colo Tá? Por que? Está vendo? Por que eu tirei o mordedor? Para a segurança De não vir ela pegar na perigosa Nem a perigosa nela Ou no múcleo E etc e tal André Coloca uma esqueirinha Tem um mosquetão ali Olha Aí olha Em cima aí Dela eu vou ter que colocar três Que era muito curtido Tá bom Calma babi Espera Vamos entrar aqui ó Então ela vai ficar aqui Por algum tempo Enquanto a perigosa Carrega a energia lá no mordedor Vamos lá Aqui a gente já está em segurança Por que? A perigosa não chegou nem a ter contato direito Com o mordedor Contato visual Ela vai começar até agora Ela não está no mordedor Sem o mordedor perto Não precisa ficar com medo Tá vendo? Aí ó Borzona Barrigudona Tá vendo? Faz dois meses Que ela Que ela teve cria Embora que ela teve contato visual Vamos fazer do mesmo jeito Para a gente não sofrer Vou prender ela Render ela Ó Pronto Espera E aí Calma Ela da mesma forma Ela já é uma cachorra Que gosta de morder cheio Então vocês vão reparar Que ela Já vai pegar Com a boca cheia mesmo Dificilmente Ela vai ficar Com a ponta da boca Só se ela não estiver aguentando Já estiver muito exausta Tá? Ela sacode mais Ela é mais intensa De sacudir Essa chacoalhada velha É bem forte Tem que tomar cuidado Senão uma chuta Ela acaba acertando Essas ferras na gente Porque é bem forte mesmo Não dá a impressão Que não Mas é Vou tentar gerar A pressão Do mesmo jeito Tá vendo? Tá vendo? Tração Alivio Pra ver se ela Pula de volta Tração Alivio Pra ver se ela enche Tração Alivio Tração Aí Vai Vai Aí Chegou Aliviei Muito até Tive que abaixar Pra ela sentir A caça de volta Isso Isso Aí Aliviar de novo Aí garota Encheu Lembrando que a babizinha A babizinha tá lá Não podemos esquecer Certo Certo E dá pra não tomar uma cordada Ela dá pra machucadinho no pescoço Família Tipo um fundo Eu vou ver se eu pego um rendinho agora Pra ela Pra não se passar 60 dias que teve Filhote E Agora Tá voltando Pra ele So 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 Ó Ó Família Babizinha já tá pensado Foi coisa de 3 minutinhos 4 minutinhos Que ela vai parar lá Aí ela ficou aqui caminhando Então Você Cansa Isso cansa Tem que dar um tempo Pra cachorro Tem que Tem que saber Que eles estão voltando agora Senão fica dolorido É igual nós mesmo Da dor muscular E etc E tal Beleza Então agora Eu vou Pôr ela no mosquetão Do mesmo jeito que ele fez com a perigosa Pra passar com a perigosa Com segurança Com a perigosa aqui Pra fazer a segunda série dela Hoje O burro Não vai fazer nada Amanhã a gente vai levar ele Pra uma avaliação Um check-up Geral Pra dar uma olhada Nos pelos dele Que tá com umas farinhas Tá com umas farinhas Na barriga Tá com uma bolinha no saco Fazer um check-up Pra ver se tá tudo em ordem Já que ele tá com 10 anos Beleza Então vamos que vai Segura Segura sempre Pra gravar Na hora de descer Agora é dois Essa dúvida Já soltou Tá vendo Então ou seja Enquanto nós tava lá Tirando a babizinha Ela soltou O que eu faço Pra não sofrer Coloco aqui atrás Eu sei que ela vai querer pegar Na hora que eu liberar ela ali Posso pegar no colo? Posso vir andando? Posso? Podia vir assim? Podia Mas eu As vezes Prefiro pegar no colo Foi nos cachorros Como vai passar por baixo ali Tá vendo? E os cachorros Ficando na passagem Perigoso dar alguma coisa Então pra não dar briga Pra evitar Eu faço isso Eu pego no colo Faço ele aí Tá vendo? Porque aí não tem jeito Dos cachorros brigarem Não tem jeito Tá no colo Se a babizinha descarrega Doe um Doe um potucão A babizinha descarrega Doe um potucão O que ele gosta Já é maior É Então ela vai no segundo Beleza? Vou tirar o Aqui Que agora Vou fazer uma coisa simples Mas que é bom fazer Que é dar um pouquinho De água Um pouquinho De água No trem Procura dar fora Da esteira Porque se molha A esteira A pata fica escorregando Então sempre faz assim Mesmo que derrubar um pouco Vai derrubar menos Perfeito? Só isso Só pra molhar a boca A outra também Vamos lá Perfeito? Só pra molhar a boca Lembrando Não Não estão treinando Estão 100% parados Então não adianta forçar Desgasta demais Fica desmotivante Pro cachorro Entendeu? Isso Vocês veem que a energia Já diminuiu Ela estava rosnando Agora já não tem mais aquela Entendeu? E se você deixar Se você for continuando Vai chegar uma hora Que eles nem querem mais morder E aí O que que acontece? Fica na memória do cachorro Você tentando treinar E ele não Querendo morder Então O que que é o melhor? Enquanto ele ainda quer morder A gente para Entendeu? A gente encerra Com o tempo Essa resistência Vai ficando maior Vai criando mais resistência física E aí é onde Nós vamos conseguir Fazer um treino Mais intenso Segunda série Ela vai estar intensa Terceira série Ela vai estar intensa Segunda série Já está Me mostrando Que ela está Cansada demais Não adianta É forçar o cachorro Desgastar à toa E o treino Ficar horrível Beleza? Então vamos dar Só mais algumas Incentivadas Encerrar com vontade E por hoje Por ela Chega Vamos colocar ela Na esteira Vamos colocar Perigosa na segunda série E chega Beleza? Soltou 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 Solta Solta Meio dia família, só usar uns tralãs no meio dia, meio dia e meio, já vamos deixar a doida lá no mosquetão, encerrar com ela, só, 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 agora aqui ó, pra gente encerrar com vontade, a gente pode usar o, goela, sem força, goela, sem força, sem nada, vontade, continua, porque a gente tirou o comandador, é isso aí, com o break, é isso aí, continua a vontade, vamos pegar a doida e vamos com ela, já vou pegar um pouquinho de água, que ela já vai pra esquerda, aí família, tá vendo, segunda série, os caras estão parados, não adianta forçar muito, eu vou colocar ela pra morder mais um pouquinho, porque ela tava na expectativa que ela ainda já morder de novo, mas também vai ser pouca coisa, porque a perigosa, ela tem, já quando ela tá muito cansada, se desmotivando a mordida mais fácil do que a babia, a babia ainda fica segurando, meio que com um dente só, ela já solta, entendeu, então vamos fazer esse trabalho, vocês vão poder acompanhar, vão poder ver, já se ela já tá soltando, se não tá, mas é, dependendo de como tiver o cansaço, ela, ela realmente começa a fazer isso aí, vou tirar ela da esteira, vou pôr ela pra lá com segurança, depois a babia com segurança pra cá, beleza, vamos deixar ela tomar um lado de água também, vamos lá, aqui né, senhora aqui ó, que a babia belíssima, então, tem que tomar cuidado com a perigosa e com a babia, porque ela belíssima aqui ó, tá vendo, porque ela sabe o que tá levando lá com o mordidor, e ela pode querer ficar perigosa aí, não conseguiu, então, vai deixar ela aqui, força mínima, que tá perigosa, já tá cansadona, aí ela não tá grotando pra morder muito, vocês não vêem, vamos lá, vamos acompanhar, aí família, situação, tá cansadona, vocês vêem que já tá desgastada, sentando até de lado, como vocês vêem que a língua já começa a cair também de lado, já tá exausta, vou pôr ela pra morder, pra vocês verem, porque ela vai morder tudo, mas ela vai começar a desistir com mais facilidade, tá? A babia tende a segurar até o último, a perigosa tende conforme ela tá cansando, ela começar a soltar, entendeu, ela é mais intensa no começo, muito mais intensa, mas depois que ela começa a cansar, ela começa a abrir a boca, a babia fica segurando mesmo com a boca fechada. Boa menina, boa, vou tentar continuar motivando, boa menina, mas aí que tá, se eu deixo até, boa, se eu deixo até ficar desmotivada, boa, acaba que o treino fica errado, ao invés de ser um treino certo, fica errado, então você tem que acabar com o dobe na motivação, não adianta deixar o dobe desmotivado, tá vendo, já tá deitando, segurando deitado, já não tá aguentando mais, como o esforço vai ficar muito, o cachorro tende a ficar desgostoso do treino, você pode ver que já não tá pulando, já não tá intensa, tá vendo, no mordedor aqui, ela tá louca pulando aqui, no próximo treino vocês vão poder ver, a gente vai mostrar o início dela, louca pulando aqui, e aí no final do treino, então quer dizer, se a gente continua aqui, mais 20 minutos, pega uma hora, o cachorro não vai querer mais, vai parar de morder, e aí fica na memória dele, eu parei de morder e tal, entendeu, então quer o certo, o senhor tá incentivado, com atenção gera tração, ela nem queria isso aqui, olha agora como ela quer, porque eu tô aqui, fazendo força para ela largar, ela nem queria, pra ela, ela já nem tava mais querendo, olha agora como já gerou uma, porque eu tô aqui, tô puxando, ela tá vendo que eu tô querendo tirar, aí ó, largou, perfeito, e agora o que que eu faço? Vou segurando ela, pra ela não dar tranco, beleza, acabou, acabou o treino, vou tirar o morder daqui, vou esconder, ela vai ficar doida procurando, e só vai ver amanhã, iso aí é perigoso, pele roxa, deixa aí nessa vontade, põe aqui assim ó, cara de uma garota, aí ó, foca na cara dela, foca, 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 puxa no chão, puxa no chão, puxa no chão, Ó lá Deixando essa feita aí, ó O meu mordidor, certo? E esse foi mais um treino, família Solzão aí de 33 graus, 34 graus Cachorro cansadão, certo? Tem que treinar pouquinho Quando for um dia assim Espero que todos tenham gostado do vídeo Volto com mais dicas, vamos treinar os filhotinhos também, tá bom? Deus abençoe a todos Perigosa, Rodolfo, pele susto Perigosa, pele susto, canal que te ganhamos na área E é nóis Oi